Olá pessoal, no Santos Portal você vai ver que empresários da região estiveram no espaço do empreendedor coordenado pela Prefeitura. Eles participaram de um workshop que apresentou novas modalidades de financiamentos. Nesta quinta-feira serão realizadas palestras sobre vendas na sede do Sindicato do Comércio Varejista. O pessoal que frequenta a Praça Aparecida na Zona Leste está animado com as obras que a Prefeitura realiza no local. O parquinho ganhou o piso emborrachado e estão sendo feitos serviços de iluminação, paisagismo e manutenção. Um evento com muita animação movimentou hoje a Arena Santos. Idosos de Santos e da Baixada Santista participaram do Festival Santos Sênior, que teve palestras, música, dança e atividades físicas. Para encerrar, show com o cantor Moacir Franco. Até a próxima!